Eu tenho certeza que o assunto de hoje vai interessar muitas de vocês. Não são poucas as pessoas que me falam sobre, pedindo para falar sobre amizades, né? Como que faz? Nanda, eu queria tanto ter uma melhor amiga, mas é tão difícil, é tão difícil no mundo, é tão difícil dentro da igreja e às vezes tem um problema, um probleminha aí nisso tudo que dificulta essa situação. Primeiro de tudo, gente, nós temos que entender que se você tem a ideia errada do que é uma amiga de Deus, já fica mais difícil, praticamente impossível para você ter uma amiga. Então, o que que eu queria falar com vocês hoje? Você precisa entender que o ideal de uma amiga de Deus não é igual o ideal de uma amiga que você tinha antes de você conhecer o seu Deus. Os ideais são totalmente diferentes. Eu até listei umas coisinhas aqui que eu queria falar com vocês. Quando você tem uma amiga no mundo, quando você não conhecia a Deus, qual era a diferença? No mundo, vocês, uma amiga do mundo, vocês dividiam seus segredos. Você tinha aquelas coisas que você não contava para ninguém, por exemplo, coisas erradas, ideias erradas que você fez e você precisava desabafar, contar para alguém e você contava para essa sua melhor amiga e ela guardava aquele segredo. Está aí um ideal errado. Se você pensa que uma amiga de Deus é para isso é para isso, já está errado. Por que, Nanda? Por que que está errado? Então, eu não posso contar as minhas coisas ruins para aquela minha amiga? Eu não posso falar para ela? Sim, você pode falar. O que você não pode esperar é que essa amiga de Deus, primeiro de tudo, não vá te falar umas verdades, porque quando você tem uma amiga no mundo, são poucas aquelas que falam as verdades para a sua edificação. Às vezes, elas querem falar a verdade porque falam assim, ah, não, eu vou te falar a verdade, entende? Porque ela se orgulha de dizer que ela fala a verdade, mas não é uma preocupação com a sua alma. Então, quando você tem uma amiga de Deus, ela olha para a sua alma acima de tudo. E porque ela olha para a sua alma, quando ela vê, você conta para ela uma coisa errada, sua, ela vai querer, obviamente, ajudar porque ela não quer que a sua alma vá para o inferno. Então, geralmente, isso envolve pagar um certo preço. Se ela tem que levar você, olha, vamos lá falar com aquela pessoa, vamos lá revelar isso para o pastor, isso que está aí dentro de você, esse erro que você fez, que você não queria. Então, se você tem o ideal de que a amiga de Deus vai te acobertar, então, realmente, você precisa mudar essa mentalidade, porque a amiga do mundo e uma amiga de Deus são completamente diferentes. não são a mesma coisa. Então, outra coisa, quando vocês estão juntas, a amiga no mundo, quando você está no mundo, vocês acabam fazendo uma fofoquinha, vocês acabam falando de outras amigas, falando mal, apimentando as coisas. Mas, quando você está com uma amiga de Deus, porque vocês são de Deus, vocês não vão falar de outras pessoas. Se você começar a falar, ela vai te repreender. Olha, eu não quero falar disso. Olha, isso aí não é legal. E, muitas vezes, você não gosta de ser repreendida. Então, às vezes, você vai pensar que aquela pessoa ali não está sendo sua amiga, mas, na verdade, ela está. Ela está guardando a alma dela e ela está guardando a sua também. Então, de repente, você não está sabendo identificar uma amiga de Deus. E, às vezes, você se afasta dela, porque você pensa assim, ah, ela não é... Por que que ela não está sendo amiga? Porque ela está te falando as verdades? Porque ela está cuidando da sua alma? Ah, então, o seu ideal de uma amizade de Deus precisa ser avaliado. Você quer ver outra coisa que é muito comum em amizades do mundo? É que você pensa que aquela amiga é sua, é sua propriedade. Quando você tem uma amiga de Deus, você já se despojou dessa coisa, dessa ideia. Você, no mundo, as amizades são assim, olha, é minha amiga. Se ela quiser convidar uma outra amiga para ir tomar um café, para irem juntas fazer alguma coisa, e eu fico sabendo que ela foi tomar um café e não me chamou, é o fim do mundo. Fica até de mal, ó, dá dedinho. Fica de mal, fica sem falar, fica chateada, fica com cara emburrada. Fala, olha, não acredito, fica magoada, fica ofendida. Isso é no mundo. No reino de Deus, a amizade no reino de Deus é diferente. Você, não é que você não sinta, não é que aquele sentimento de, poxa, ela nem me convidou para ir tomar um café, poxa, não é que esse sentimento seja anulado da sua vida, mas você controla ele. Você se despoja desse sentimento, porque você sabe que isso não é de Deus. Então, por exemplo, a sua amiga, tem outras amigas, ela saiu, não chamou você. O que que você faz? Ai Deus, tá amarrado isso, eu quero que a minha amiga tenha amigas, outras amigas. Não sou só eu. Assim como eu também posso ter outras amigas. Eu não posso ser essa pessoa ciumenta e possessiva, porque isso não agrada o meu Deus. Então, eu não quero ser essa pessoa. E você realmente, apesar de ter sentimentos, você não age de acordo com esses sentimentos. Você vê a sua amiga, tá lá no Instagram, você nem sabia que ela foi lá naquele lugar, e daqui a pouco tá uma foto dela lá assim, ó, com a outra amiga se divertindo, todas felizes lá. E você nem sabia. Ai você olha praquilo, o sentimento, um sentimento vai vir. Porque você é carne. E a nossa carne é contra, é contra o que é espiritual. Por isso que você não pode ir por aquilo que você sente. Então, você sente, mas você fala, ah, que tá ligado, ela tem que ter amigas mesmo. Que bom, olha como elas estão. Ou seja, você vai alimentando dentro de você coisas boas com relação àquilo. Não coisas ruins. Você não alimenta a raiva, você não alimenta a mágoa. Porque agora você é uma amiga que pertence ao reino de Deus. Vocês são amigas que estão no reino de Deus. E não existe, você não dá espaço pra esse tipo de sentimento doentio. que machuca, que fere. Então, você se alegra, você faz surgir dentro de você. Ainda que não exista, você puxa. Isso mesmo, amiga. Arrebentou. Que você tenha muitas amigas. Que você, ah, meu Deus, olha, que o Senhor dê muitas amigas de Deus. Que o Senhor abençoe a ela e a mim também. Então, você alimenta sentimentos bons. E sabe o que isso faz? Faz você ser uma amiga. Sabe aquela amiga assim, ó? Que é gostoso de estar com você. Não é pesado. Você não fica pisando em ovos. Ai, porque você tirou aquela foto. Será que ela gostou? Será que ela vai ficar magoada? Poxa, nem lembrei de chamá-la. Poxa vida, devia ter lembrado. Sabe? E, às vezes, acontece. Então, você não é aquela amiga chatinha, possessiva, ciumenta. Que, às vezes, ai, olha, nem vou postar. Não vamos postar essa foto, não. Porque a fulana nem sabe que a gente veio aqui. Não vamos nem postar nada. Porque, se ela sabe, vai ficar sem falar comigo. Vai ficar com raiva de mim. Você não é esse tipo de amiga. Olha só como é muito melhor. Como é leve, é gostoso. Você pratica o bem ali naquela amizade, ao invés de praticar o mal. Isso é saudável. Isso, sim, é uma amizade saudável. É uma amizade de Deus. É uma amiga de Deus. E você quer ver outra coisa que, no mundo, as amigas fazem muito? É quando, assim, ó. Digamos que eu tô num lugar, aí eu ouço a Madenusa falando mal da minha amiga. E eu olho aquilo e fico assim, que absurdo. Aí eu chego pra minha amiga e falo, você sabe o que aconteceu? Sabe a Madenusa? Tava falando mal de você. Falando absurdos, falou isso, falou aquilo. Ah, pelo amor de Deus, eu vou tentar pegar aquela garota. Não. No mundo, as amizades fazem assim. Mas, no reino de Deus, é diferente. Você, digamos que você ouviu a Madenusa falando mal da sua amiga. Você fala assim, ó, Madenusa, não tá legal isso que você tá falando. Se você quer falar mal da pessoa, você vai lá e fala pra ela. Mas, pelas costas, isso não é legal. Primeiro que você vai se proteger disso acontecer de novo. A Madenusa nunca mais vai tentar fazer fofoca na sua frente. Porque ela sabe que ela vai ouvir umas verdades de você. Que aquilo ali tá errado. Aí, você falou isso. Você chega pra sua amiga e você não vai falar. Sabe por que você não vai falar? Você poderia falar, por exemplo, Se a Madenusa tá falando alguma coisa séria, Você vai até reportar a Madenusa pra uma pessoa. Mas, você não vai levar o que ela falou pra sua amiga. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, as amigas se enxergam como almas. É uma grande diferença. E isso é super importante que vocês entendam. As amigas no reino de Deus se enxergam como almas. E eu, como amiga, vou proteger a alma da minha amiga. O que vai acontecer se eu falar pra minha melhor amiga o que a Madenusa tava falando dela? Ela vai ficar com raiva. Ela pode até ter uma mágoa no coração contra aquela pessoa que eu causei. Eu me digo melhor amiga e vou ser responsável dessa amiga ir pro inferno? Será que isso faz sentido? Não faz sentido, gente. Então, eu protejo a alma da minha amiga. Eu protejo a minha alma e protejo a alma dela também. Por isso que quando eu vi o errado, eu falei na cara. Porque eu tenho que proteger a minha alma. Eu não posso guardar aquilo. Aquela pessoa tem que saber, olha, não vou ficar com raiva de você com mágoa, não. Mas o que você tá fazendo tá errado, não tá certo. Então, eu te perdoo, você perdoa ali na hora, mas você não vai levar aquilo adiante. Você não é fofoqueira. No reino de Deus não tem lugar pra fofoca, pra disse, me disse. Se eu vejo uma coisa errada, eu vou levar pra quem pode fazer alguma coisa com relação àquilo. Eu não vou sair falando pra fulano, ciclano, espalhando pra todo mundo. Como é feito no mundo. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus nós guardamos a nossa alma e procuramos guardar a alma da nossa amiga também. Por isso, quando a gente vê um erro, a gente fala, a gente até reporta. Porque no mundo, sua amiga fez uma coisa errada, você faz de tudo pra esconder o erro dela. Você mente, você acoberta aquele erro. No reino de Deus, você sendo uma amiga, você vendo que aquela sua amiga tá indo pro inferno, que ela não tá bem, que ela está mal, o que ela falou tá errado. O que que você tem que fazer? Pelo bem dela, pelo bem da alma dela, você precisa reportá-la. Mas no reino do diabo, isso não acontece. E só quando você é de Deus, verdadeiramente, você vai reconhecer uma amiga de Deus. Porque se você vive no reino, e se você tem como referência amizades no mundo, Deus pode te dar uma amiga de verdade, verdadeira, de Deus, que você não vai reconhecê-la. Você não vai identificar que ela é uma amiga, simplesmente porque a sua ideia de amizade, de amigas, é como do mundo, que não se encaixa como no reino de Deus. No reino de Deus, não se acoberta o erro. No reino de Deus, a amiga, ela olha pra nossa alma e nos ajuda. Ainda que venha a doer, ainda que venha a machucar, às vezes você vai chorar, às vezes você vai até pensar que ela não é sua amiga. Mas quando você parar pra analisar e ver que tudo que ela tava, toda a preocupação dela era com a sua alma e com a alma dela, você vai entender que ela era realmente uma amiga de Deus que, de repente, você não soube identificar como amiga. Então, fica aí pra vocês esse entendimento pra que você realmente saiba ser uma amiga de Deus e identificar uma amiga que seja de Deus. E sabe o quê? Eu gostaria muito de ler aí nos comentários desse vídeo se vocês tinham esse entendimento, se você entendia dessa forma. Será que você já não perdeu amigas que eram de Deus porque você achou que ela te reportou, te dedurou? Será que ela te falou umas verdades que você, de repente, tava indo pro caminho errado e ela queria te trazer pro caminho certo e você não soube identificar? Será que isso já não aconteceu? E aí, você conseguiu perceber que a importância de uma amizade de Deus é que as duas se preocupam com a alma uma da outra? De que as duas guardem o seu mais precioso bem, que é a salvação. Será que você tinha essa percepção? Eu gostaria muito de ouvir de vocês. Então, ficamos por aqui hoje. Um beijo grande e até a próxima. E eu sou a Ananda Bezerra para o Entre Nós. Você que estava ansiosa por esse dia, finalmente ele chegou. A Godly Old School está no ar. Mães e pais, não percam a oportunidade de assinar o Univer Video para que suas filhas possam desfrutar de aprendizados com valores e princípios cristãos. Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Meninas, peçam já para seus pais. Não fique de fora dessa escola que tem muito para ensinar a você e suas amigas. Godly Old School, uma escola para a vida. Acesse agora mesmo univervideo.com